Olá, companheiros vigilantes do estado do Rio de Janeiro, meu nome é Cláudio Vigilante, sou presidente do Sindicato Vigilante de Niterói e secretário-geral da CNTV, Confederação Nacional de Vigilante. Hoje, dia 10 de abril de 2018, estamos gravando mais um vídeo para informar aos companheiros o andamento da campanha salarial do estado do Rio de Janeiro, que ainda não fechou. 11 sindicatos assinaram acordo coletivo e esses 11 sindicatos colocaram cláusulas que, no nosso entendimento, não beneficiam o trabalhador, prejudicam o trabalhador. Inclusive, cláusulas que nunca foram negociadas, nunca foram para a mesa de negociação e, de uma hora para a outra, apareciam na convenção desses 11 sindicatos. Quero dizer para todos vocês que, no nosso entendimento, cláusulas que o trabalhador sai prejudicado, ela não pode entrar na convenção coletiva. Mas, cada sindicato tem a sua autonomia de tomar a sua decisão. Por isso que nós tomamos a decisão de não assinar. É importante dizer para vocês que, desde o mês de janeiro até agora, ao longo desses dois meses, praticamente, ou três meses, a gente buscou, juntos, todos os 15 sindicatos, garantir os direitos dos trabalhadores. Então, as cláusulas hoje, que são benéficas para o trabalhador, as vitórias que nós tivemos na convenção coletiva, as cláusulas boas, todas foram aprovadas por todos os outros sindicatos. Agora, as cláusulas que nós entendemos que são ruins, nós discordamos e, por isso, que a gente não assinou ainda a convenção coletiva. A gente já ouviu vários vigilantes perguntando por que nós não assinamos, então, nós estamos dando uma satisfação. Nós tivemos reunido 15 sindicatos até a penúltima reunião da campanha salarial e, lá, nós fechamos cláusulas muito boas para os trabalhadores. Depois da penúltima reunião, houve uma divisão e, aí, vieram as cláusulas ruins. Essas cláusulas ruins, nós discordamos dela, por isso que a gente não assinou a convenção coletiva. Esses quatro sindicatos, Petrópolis, Caxias, Itaguaí e Niterói, resolveram buscar uma alternativa, negociando com o patronal, a possibilidade de mexer nessa rendação para que, realmente, os trabalhadores não sejam prejudicados. No caso específico da cláusula do celular, a gente entende que, como ela não foi negociada, ela não foi discutida, não estava na pauta do patrão, não estava na pauta do trabalhador, não foi para as sembréias, porque não foram, ela não tem que entrar na convenção. Nós estamos tentando, de todas as formas, retirá-la de lá, alegando que não foi discutida, portanto, não cabe. Na questão do 13º, a preocupação que a gente tem é que essa antecipação, mesmo com a concordância do trabalhador, se a empresa não cumprir, ela não tem punição. Então, nós queremos, primeiro, dizer que a gente não concorda com essa antecipação, mas, de tudo, a gente tiver que assiná-la, nós vamos querer mexer na redação para poder garantir o direito do trabalhador. Então, é importante que vocês guardem isso, principalmente para os vigilantes da nossa base territorial. Na nossa convenção coletiva, não vai entrar a contrato parcial. Nós entendemos que o contrato parcial é maléfico. Nós não concordamos que o vigilante ganhe salário de R$ 775,00 e trabalhe no mesmo local de um outro vigilante ganhando R$ 1.800,00. Nós não concordamos que o vigilante entre com o contrato parcial e fique no mesmo posto de serviço, correndo o mesmo risco, no mesmo local de serviço, com um vigilante com salário maior. O vigilante, ele tem que ser respeitado. Nós temos um piso salarial. Esse piso salarial, ele tem que ser respeitado pelas empresas. Na nossa profissão, esse contrato parcial não cabe. Nós sabemos que existem várias outras categorias que o contrato parcial pode ser aplicado, mas, no nosso caso, não, porque nós somos uma lei federal, regida pela lei federal. Nós sabemos que o risco que a gente corre é muito grande. Então, se a gente conseguiu lutar até hoje, até hoje, para garantir um piso para a nossa categoria, mesmo que não seja aquele que nós esperamos, mas nós temos um piso, não é justo que a gente concorde com a redação de que o vigilante pode ganhar R$ 775,00 como piso, menos do que o salário mínimo. Isso é uma vergonha. Então, nós estamos lutando contra isso. Na nossa convenção não vai entrar. Como também não vai entrar o horário do almoço a 30 minutos. As empresas querem aplicar a lei que aplique. Nós vamos para a justiça. Nós vamos brigar em primeira instância, segunda instância e vamos até Brasília. Nós não aceitamos que o horário de almoço seja 30 minutos, até porque não tem como o vigilante almoçar em 30 minutos, porque ele tem que esquentar a sua comida. Ele só vai ter 10 a 15 minutos de almoço. Isso é uma falta de respeito. Os deputados que fizeram isso, eles, infelizmente, não são empregados, são tudo patrão. O Michel Temer, que está lá dando a coordenada em tudo isso, ele não depende de comer em uma hora, porque quando ele sai para almoçar é duas, três horas. O trabalhador está sendo esmagado. Nós precisamos acordar. Os vigilantes precisam acordar. Então, os sindicatos de Petrópolis, Caxias, Itaguaí e Niterói estão fazendo de tudo para não ter que assinar essa cláusula, que é maléfica para o trabalhador. Também conseguimos garantir, na convenção coletiva, que o contrato intermitente, onde o vigilante é contratado e só trabalha quando a empresa precisar dele e depois ele ainda tem que botar do bolso para pagar o INSS. Na nossa base territorial, a contratação só vai acontecer se o sindicato concordar. Está lá. Nós conseguimos garantir isso. Então, meus amigos, a convenção praticamente está fechada. O piso salarial é um só. O tique e refeição é um só. Existem duas cláusulas que estão nos diferenciando. Nós não vamos assinar a convenção coletiva com o contrato parcial. Estão tentando buscar a possibilidade de continuar com as homologações do sindicato, porque entendemos que isso é importante. Mas os empresários querem cumprir a lei e aí eles nos estão chantageando. Se a gente assinar o parcial, eles colocam a homologação. Se a gente não assinar o parcial, então não entra a homologação. Então, nós já tomamos uma posição. Pelo menos o nosso sindicato já tomou uma posição. A gente não vai ter a homologação porque a gente não vai assinar o contrato parcial. Até porque nós temos ações na justiça contra várias empresas e vamos continuar na justiça pelo fim do contrato parcial na nossa base territorial. Então, nós temos hoje duas cláusulas que estão atrapalhando o fechamento da negociação. A situação do telefone, que no nosso entendimento o vigilante não tem que ficar usando o telefone no horário de serviço, no posto de serviço constantemente. Ele pode importar. Numa necessidade ele pode usar, mas ficar direto com o celular nós também não concordamos. Mas não podemos aceitar, colocar na convenção que se ele for pego usando o celular ele vai ser punido, inclusive com a punição que pode ser até maior, que é a questão da justa causa. Porque é a empresa que vai dizer se a punição dele é leve ou é grave. E aí é uma das coisas que a gente discorda totalmente. Então, isso é uma falta de respeito com o trabalhador, uma falta de respeito das empresas querendo usar o sindicato para punir o trabalhador. No tocante à questão do décimo terceiro, nós estamos mexendo, tentando mexer na cláusula com o objetivo da gente poder garantir pelo menos o mínimo de direito do trabalhador se ele concordar lá, como está na convenção, em aceitar aquele parcelamento, a antecipação do parcelamento, se ele aceitar, se a empresa não cumprir uma punição para a empresa. Não é justo que o trabalhador só ele seja penalizado ou ser punido, como no caso do telefone. Então, meus amigos, queremos dizer para vocês que nós estamos juntos nessa luta. Os sindicatos de Petrópolis, Caxia e Itaguaí e Niterói estão buscando de todas as formas, de todas as alternativas, garantir o direito de cada um de vocês. Infelizmente, a convenção foi assinada por 11 sindicatos, nós não tínhamos conhecimento de que eles iam assinar a convenção, ficamos sabendo no dia que eles estavam assinando, mas cada sindicato tem a sua autonomia para tomar a sua decisão. Com certeza, e a gente imagina isso, as assinaturas teve a volta das assembleias dos seus sindicatos. Então, não podemos aqui fazer nenhuma crítica direta aos trabalhadores que concordaram com o fechamento das convenções coletivas. Mas na nossa base territorial, os trabalhadores não concordaram. Então, nós entendemos que estamos aqui para respeitar a decisão dos trabalhadores. Portanto, estamos ainda em negociação. Dia 12, no Ministério Público do Trabalho, nós pretendemos chegar a algum acordo. Estamos mandando daqui a pouco uma proposta para os empresários de alteração dessas duas cláusulas e se houver acordo por parte do patronal, com certeza dia 12 nós vamos estar assinando um acordo. Se não, vamos ver como é que a gente vai caminhar com essa situação, porque a gente também não pode criar um mecanismo que possa vir prejudicar o trabalhador. Então, estamos fazendo o que podemos, companheiro Linhares, companheiro Gil, Vânia, a gente está todo mundo junto, no sentido de mostrar para o trabalhador que a gente quer o melhor, o melhor para a nossa categoria. Porque nós sabemos, e vocês também sabem, de que só quem sabe o que o vigilante sofre no posto de serviço, é um outro vigilante. Portanto, tenha uma boa tarde a todos vocês, ajude a divulgar esse vídeo, e nós vamos continuar informando a vocês o andamento da campanha salarial. No próximo dia 12, nós vamos ter a mesa redonda lá no Ministério Público, e no final da tarde nós vamos divulgar para vocês a informação de como ficou a negociação no Ministério Público do Trabalho no Rio de Janeiro. Um abraço a todos.